Fala rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o Emerson Sheik, se liga aí nesse recadinho, recadinho bacana. Sábado agora, dia 16, a partir das 18 horas, a live do meu irmão Pindinho. Fala moleque, beleza? Parabéns pela iniciativa, tamo juntão. Você sabe a música que eu gosto, né? Então é aquela mesmo, moleque atrevido. Tamo junto, então é isso galera, sábado, 16 de maio, a partir das 18 horas, a live do meu irmão Pindinho. Vou tá ligado, hein?